Olá, meninas! Olha só, no vídeo de hoje eu vou fazer um maxi colar usando pérolas e búzio, tá? Ele é muito fácil de fazer, rapidinho e muito bonito. Olha só, eu vou usar essas continhas aqui, tá? Número 8, essas continhas menores, só pra dar o acabamento no fio do nalho, pérola número 8, pérola número 14, fio de nalho 040, canequinhas, argolas, búzio, um fecho e esses tips pra prender no nalho. Vou usar também alicates e tesoura. Então, vamos lá. Eu cortei um pedacinho do fio de nalho, vou colocar aqui, ó, nesse buraquinho que tem aqui embaixo do tip. Eu entro aqui, puxo o fio, aqui eu faço um nó, dou vários nozinhos, nozinho simples, tá? Só pra que ele faça uma bolinha de nalho e não sai pelo buraco, né? Pelo buraquinho lá. Pra que fique bem seguro. Como esse fio, ele é grosso, a gente precisa apertar bem, puxa assim bastante e vai dando um nozinho em cima do outro. Até ficar uma bolinha grande de nozinho e aí ele não sai pelo buraquinho, né, do tip. Olha só como ele já ficou grande, tá vendo? Esse aqui é o terceiro nó, tá vendo aqui, ó? Agora eu puxo o tip, ó, vou deixar o nozinho aqui dentro do tip, então ele vai ficar bem seguro aqui, ó, tá vendo? Agora eu aperto o tip. Vendo, então, o nozinho fica aqui dentro e daí ele não sai. Agora eu vou cortar. O que que a gente pode fazer também é queimar com o... Queimar com o isqueiro, tá? Pra ficar mais seguro. Então, aqui tá o nosso nalhozinho já com o tip. Primeiro nós vamos pegar o búzio, a canequinha e a argola, tá? A gente vai passar essa argolinha por dentro do búzio. Se o seu búzio for grande aqui atrás, se ele for bem fechado, você vai abrindo ele com o... Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, quando o búzio é assim, muito fechadinho, não dá pra passar a argola. Então, você vem aqui, ó, com alicate de corte e vai cortando aqui, ó. Aos pouquinhos, vai abrindo. Assim, ó, você percebe que ele já ficou mais fino aqui em cima. Agora, é só passar a argolinha. Tá vendo? Agora, a argolinha entrou. Então, ela entrou aqui. Ok? Então, nós vamos fazer isso. Vamos passar aqui a argola por dentro do búzio. Aqui. E vamos passar aqui por dentro da canequinha. E tá pronto o pingente, ok? Tá? Agora, vamos colocar... Essas continhas menores. Vamos colocar duas, assim. E vamos colocar uma pérola, número oito. E vamos alternando com essa outra conta aqui, prata. Assim. Olha só. Agora, vamos colocar a pérola grande. Uma pérola grande. E um búzio. Uma pérola grande. E um búzio. Assim. E... Aqui eu já coloquei a última pérola, agora vamos começar aqui essa sequência. Com essa conta prata e vamos alternando com a pérola. Assim, dessa forma. Olha só, aqui eu já coloquei a mesma sequência, são cinco pérolas e cinco contas. Agora eu vou colocar essas duas continhas pequenas e vamos colocar o tip, tá? Do mesmo jeito que colocamos naquele outro lado. Olha só, eu entro aqui por esse buraquinho. Tá? E agora eu vou dar um nó. Agora eu vou usar aquela agulha pra ajudar a dar um nozinho, né? Dou um nó aqui normal, já coloquei o tip, dou um nozinho aqui normal. E com a ajuda da agulha eu vou empurrando esse nó, olha só, pra dentro do tip. Assim, ó. E puxa. Olha só, eu vou empurrando, tá? Eu empurro com a agulha, então o nó fica bem próximo. Agora eu solto, empurro o nó e vou dar mais um nozinho, do mesmo jeito. Dou um nó e coloco a agulha dentro do nó, aqui, ó. E vou empurrando e puxando aqui o fio, o nada. Agora eu puxo um pouco. Agora já tem três nós. Fecho aqui, ó. E posso cortar aqui esse fiozinho que restou. Agora, vamos colocar uma argola. Aqui desse lado. E colocamos o fecho. Fechamos a argolinha. E colocamos outra argola do outro lado. Ficou assim, ó. Então, olha só. Já finalizei aqui o maxi colar. Ele realmente é muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Ok? Tchau, tchau.